O Nascimento de Jesus Esta é Maria. Maria era a mamãe de Jesus, mas antes disso acontecer, ela morava na cidade de Nazaré. Maria não tinha filhos porque vivia de acordo com a lei de Deus e nunca havia se casado. Mas estava noiva de um homem chamado José. Um dia, um anjo veio a Maria e disse que Deus a tinha escolhido. O anjo disse, Deus é contigo. Mas Maria estava confusa e com medo e perguntou o que o anjo estava fazendo ali. Então o anjo disse, não tenha medo, Deus te ama e quer usar você de uma maneira muito grande. Você vai dar a luz a um filho e lhe dará o nome de Jesus. Ele será o salvador do mundo. Maria então perguntou, mas como isso pode acontecer? Pois ela ainda não era casada e sabia que não poderia ter um filho até se casar. Mas o anjo disse a Maria que o Espírito Santo de Deus a deixaria grávida. Uau! Então o seu bebê nascido seria santo e chamado Filho de Deus. Uau! O anjo lembrou a ela que nada é impossível para Deus. É, ok. Vamos fazer isso! Então Maria decidiu confiar em Deus e tudo o que ele tinha planejado para ela. Antes do casamento, José descobriu que Maria estava grávida e ele pensou que ela tinha feito algo errado. Mas José era um homem de Deus e decidiu romper o noivado em silêncio para que ninguém soubesse o que aconteceu e pensasse mal de Maria. Enquanto José estava pensando em tudo isso, um anjo apareceu para ele em um sonho. Oh! Uh, hi? O anjo disse, José, não tenha medo de se casar com Maria. Uh, what? Então o anjo explicou que o bebê de Maria era o Filho de Deus. Wait, what? O anjo também disse a José que o nome do bebê seria Jesus e ele salvaria o seu povo de seus pecados. Oh, ah! E quando José acordou, ele fez como o anjo lhe disse. Uh, hi! You're right? Really? Yeah! E fez de Maria sua esposa, estando ela ainda grávida do Filho de Deus. E então José e Maria confiaram em Deus e os dois seguiram o plano que Deus lhes havia dado para ajudar a trazer o Salvador do mundo. Pouco tempo depois, o governante César Augusto resolveu contar quantas pessoas estavam naquela região. Então César Augusto ordenou que todos viajassem de volta à sua cidade de origem para que pudessem ser contados. A cidade natal de José era Belém. Então Maria e José viajaram de Nazaré até Belém. Quando chegaram a Belém, José procurou um lugar para ficarem. Não sei. Mas não havia mais lugar para eles. Então eles ficaram em um celeiro. E enquanto eles estavam lá, Maria deu a luz a Jesus. Maria enrolou seu bebezinho com todo o cuidado em tiras de pano e o deitou numa manjedoura. E assim, Jesus, o Filho de Deus, o Salvador do mundo, nasceu em um celeiro em Belém. Música 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 Legenda Adriana Zanotto